Ei cara, você gosta de pipoca? CINHOL Papa Você falou em pipoca UM BOT- UM BOTA, UM O Т O T I R A U R T I R I A Hft Tinha tentando disputar pra botar na pã botar na pã botar na pipoca Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tentando disputar pra botar no bota teu fã Ela vem pra se tá no... Ela vem pra se tá no... Ela vem pra se tá no carrado Tem pra se tá no carrado Tem pra se tá na radeira Tem pra se tá na radeira Que eles matam o seu dedo Ah, não vi a senta pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Você falou em pipoca Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tentando disputar pra botar na pã botar na pã botar na pã botar na pã botar E bote um rodar o outro dia, um rodar o outro dia Tá quente, tá quente, que muda pra botar Ela vem pra sentar no, ela vem pra sentar no, ela vem pra sentar no, ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Vem pra sempre essa radeira, vem pra sempre essa radeira Vem pra sempre essa radeira que a gente mata o seu desejo Ah, não havia seta pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, olha a ver Ah, não havia seta pampa